Eu quero ser do mundo, abrir porteiras, conhecer novas paisagens e seguir além Deixo meu barco solto na correnteza, pra buscar os caminhos que me convém Não é quietude racha não pra caixa, me deixa louca, me deixa soca, beijando a boca da solidão Sou mais um queimando com o céu de estrelas, guardando a luz que vem da banheira pra iluminar toda a escuridão Vendo um sonho que leva nessa viagem, se vou contigo tenho coragem, minha saudade vai me invadir Pela fronteira larga do sentimento, meu coração que encerra o vento, nas asas que você tem Boto caldeirão pra ferver, boto coração pra sentar, quero ver quem paga pra ver, até onde eu posso ir Boto caldeirão pra ferver, boto coração pra sentar, quero ver quem paga pra ver, até onde eu posso ir Chega, até onde eu posso ir chegar, quero ver quem paga pra ver, boto caldeirão pra ferver, boto coração pra sonhar Vamos lá, vamos lá Uma inquietude racha a tampa da caixa, me deixa louca, me deixa solta, beijando a boca da solidão Sou mais infinito e louca, no céu de estrelas, guardando a luz que vem da banheira pra iluminar toda a escuridão Vendo um sonho que leva nessa viagem, se vou contigo tenho coragem, minha saudade vai me valer Pela fogueira larga do sentimento, meu coração que encerra o vento, nas asas que você tem Boto caldeirão pra ferver, boto coração pra sonhar, quero ver quem paga pra ver, até onde eu posso ir Boto caldeirão pra ferver, boto coração pra sonhar, quero ver quem paga pra ver, até onde eu posso ir Até onde eu posso ir, quero ver quem paga pra ver, boto caldeirão pra ferver, boto coração pra sonhar